Seis e meia da manhã, quando a corrida começou, o clima frio exigiu que os atletas se aquecessem adequadamente antes de suarem entre a multidão. Essa foi a terceira edição da corrida organizada pela Associação dos Corredores de Pato Branco e contou com a participação de mais de 800 atletas vindos de 54 cidades diferentes. Surpreendentemente, até competidores de outros países estiveram presentes, como o Gustavo, que veio da Argentina especialmente para participar. Para ele, a corrida traz a sensação de bem-estar. É muito lindo para mim, ajuda a se sentir bem. Movido pelo amor à corrida, Gustavo fez a jornada de um país para o outro. Da mesma forma, Igor fez uma longa viagem de quase sete horas. Todo o esforço foi dedicado à participação na competição e a expectativa estava alta. Estou treinando com essa prova há um tempinho já e vamos que vamos, né? Tentar dar o melhor aqui e tentar pegar para nós alguma coisa. Os alunos do 6º Colégio da Polícia Militar também se juntaram à corrida. Durante o percurso, eles correram e entoaram diversos gritos de guerra. Nós temos por hábito, né? Geralmente, estar participando, fazer presente nessas provas de rua. Mas para estimular os nossos alunos a participarem, a fazer uma atividade física, né? Esse é o nosso intuito principal, é levar para eles esse estímulo à corrida, né? Esse é o nosso principal objetivo. Foram realizadas duas provas, uma de 5 e outra de 10 quilômetros. O percurso da corrida teve início na rua Mato Grosso, seguido pela Avenida Tupi e retornando ao ponto de partida. Todos os participantes receberam medalhas como reconhecimento pela participação. A corrida vem em prol da saúde, né? E nós como associação temos como objetivo motivar o pessoal a prática do esporte. Então, o principal motivo é esse e também dar valor ao atleta individual. Porque o corredor, por mais que ele corre sozinho, né? Então, a gente precisa valorizar mais. Tanto que a gente está com uma premiação bem boa aqui esse ano. Inclusive, os 10 primeiros no geral, as categorias, faixa etária, por idade, 5 e 10 km. O objetivo é valorizar os atletas a quem faz a prática de esporte. O objetivo é valorizar os atletas a quem faz a prática.